Mítico, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas obesas. Muitas. Eu fiz um projeto no meu canal com o meu advogado, que ele era obeso e ele é o cara mais figura que você pode imaginar. Mais zoeira, mais tranqueira, terrível ele. Tranqueira deve ser uma pessoa, meu Deus. Como em torre, resumo com cachaça e chocolate junto. Não, zoeira, tá nem aí, tá nem aí. E ele disse uma coisa uma vez pra mim e, cara, me assustou a sinceridade dele. Assustou as pessoas que assistiram esse projeto no YouTube. Ele falou, Renato, um gordo não come pelo sabor. Um gordo come pra encher a boca. Se ele tiver que morder algo que não preencha a boca dele, não interessa. Segundo, a quantidade de alimento que eu tenho que ingerir é mais importante, às vezes, até do que o sabor. Se você falar pra mim que esse doce é muito saboroso, mas eu posso comer no lugar desse doce, esse bolo que é muito maior, eu vou preferir o bolo. Caralho, mano. Ele falou assim, eu tenho um órgão sexual na garganta. Ele falou. Que cada vez que eu engulo e passo pela garganta, eu tenho profundo prazer. O meu prazer está em engolir. Ele falou assim, observa, um obeso quase não mastiga. Ele rapidamente come. Ele falou assim, eu não como uma fatia de pizza, eu jogo uma em cima da outra. Caraca, porra. Eu como uma em cima da outra. Então, eu não estou falando de você, Mítico, não estou falando de o Guilherme. Eu estou falando de uma pessoa obesa mesmo. Do cara que... Do cara que tem um metro e setenta e chega na barreira dos cento e vinte, cento e trinta quilos. É pesado. E aí, quando o cara chega nesse nível, ele toca o botão do dane-se. Do tipo, dane-se. Ah, tô aqui mesmo, né? Aí, ele já não olha mais. Então, o espelho pra ele é um inimigo. Então, ele não olha pro espelho. O espelho é pequeno pra olhar o rosto e ele te linha a barba. Ele não se preocupa em olhar pro espelho. Ele compra roupas excessivamente largas. Porque as roupas largas escondem o corpo dele. Quanto mais ele se esconde, mais menos ele encara a realidade. E qual a realidade? A realidade é que ele não é feliz com o corpo. Agora, criou-se uma outra concepção de algumas pessoas dizerem que tem que aceitar a obesidade. Tem que aceitar a pessoa como ela é e ela tem que ser feliz desse jeito. Tudo bem. Não é uma questão de estética. Então, nós não podemos separar o mundo entre gordos e magros. Mas e as doenças? A gente tá aí falando de pandemia. Você ficou preocupado com a pandemia. Sim, sim. Quem é o alvo da pandemia? Idosos, obesos, sim. Obeso, cara. Então, no momento que você começa, entre aspas, a romantizar a obesidade, você tá deixando de lado algo que é considerado uma doença. A obesidade é uma doença. Que leva a doenças mais sérias. Então, eu vi relatos de obesos e todos eles... Você sabe por que você tem uma dificuldade muito grande no começo? Por quê? Porque você é viciado. Ah, lógico. Você tem um vício. Lógico. E o vício é açúcar, sal e gordura. Um dia, por curiosidade, pega uma bolacha recheada. Você vai achar estranho, sabe por quê? É bom, hein? A bolacha recheada é cheia de sal. Sal? Por que colocar sal na bolacha recheada? Vai ser hiperpalatável, né, mano? Exato. Caralho, não sei nem o que porra é essa que você falou. É quando você atinge todas as papilas gustativas da sua língua, você fica... Nossa, é isso aí. Ah, entendi. É isso. Pra dominar... Eu sou gordão estudado, né? Você estudou pra ser gordo, né? Caralho! Hiper, sim. Falei, quê? Gordão estudado. Ele atinge pontos. Não, é porque ele pesquisou qual que é a coisa que come que sente todos os sabores. Aí foi isso. Bolacha. É isso aí. Mas tudo é assim, mano. Então, cara, tudo que é alimento ultracalórico é carregado de açúcar, sal e gordura. Sal, como o Igão disse, pra pegar uma parte das suas papilas gustativas, pra você sentir aquele sabor. Açúcar, porque o açúcar rapidamente joga mensagem pro seu cérebro e libera bem-estar. Existem estudos que falam que o açúcar tem uma capacidade viciante maior do que a cocaína. Caralho! É mais fácil, dependendo da pessoa, se livrar do açúcar, da cocaína do que do açúcar. Caralho! Porque é tudo hormônio. Sistema nervoso central. Mas eu entendi essa parada que você falou do cara que ele falou assim, que ele gostava de comer em quantidade. Porque às vezes, eu tô colocando comida no prato, e se uma pessoa fala assim, pô, isso aqui pra você dá. Suficiente. Eu falo assim, não, pô, mas nem tampou o fundo do prato ainda. Porque eu tô acostumado que jogar arroz até tampar o fundo do prato, feijãozinho por cima, a proteína ali e dá ali. Tome. Mas às vezes, aí às vezes eu fico com a cabeça de, tipo, pô, tô satisfeito, mas ainda tem comida no prato, maior desperdício. Vou e como. Mas eu não precisava mais comer aquela parada, entendeu? É aquilo, é se reeducar. Você pediu três pizzas, todo mundo tá comendo. Sim. Aí você tá olhando e sobra três fatias, tá todo mundo conversando. Aí sobra as três fatias, então os caras tão conversando. Quem vai comer aquelas três fatias, o gordo ou o magro? Eu. O gordo, velho. Porque pra ele... Não precisa, mano, mas tá lá. É inadmissível ele deixar... Não. E se você falar que você vai jogar fora, aí ferrou, cara. Não, jogar fora não. Ele vai morrer, mas ele vai comer. Vai. Que doideira isso, né? É um vício, mano. É vício. É um vício. Você já comeu até passar mal? Já. É o maior prazer do gordo. Ele ama sentar e ficar assim, ó. Ah. Sem respirar, sabe? Travado. Travado. É a maior sensação de prazer pra uma pessoa com gordo. É verdade, cara. Comer até... Os caras comer até abrir, assim, a bainha aqui da calça e ficar assim. É mesmo, cara.